Me larga, pai! Será que eu vou conseguir alcançar esse seu coraçãozinho cruel e encardido, Dóris? Eu não estou brincando! Eu também não estou brincando! Grita! Grita! Não, pai! Grita, grita, Dóris! Chora! Chora porque os teus avós choraram até hoje por tua causa! Pai! Quem é que você pensa que é? Pra maltratar duas pessoas que até hoje só te deram amor e carinho! Onde é que você esquece o teu coração, Dóris? Cada vez que você volta pra tua casa, lá no hotel, com a tua amiga em cima! É lá! É lá que você esquece o amor que você tem pela tua família! A tua paciência! A tua generosidade! A tua gratidão pelos teus pais! Você ri pros amigos! Dóris ri pro namorado! Rui pros vizinhos! Rui pras pessoas mais estranhas! E aqui dentro? Você fecha a tua cara! Como se a tua família fosse o quê? Um... Ai, para! Nós somos um cláter! Responde! Ai, para! Para, pelo amor de Deus! Para! Para! Tchau! 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 É para que você sabe falar agora, não é? É isso que você sabe falar agora. Para! Onde é que está a tua intolerância? Onde está a tua agressividade, Dóris? A tua crueldade? Tudo isso que você devia deixar fora dessa casa quando você põe os pés aqui dentro. Não, para! Eu choro! Eu só não posso mais nada, para! Quebra tudo! Quebra tudo! Destrói o teu quarto! Destrói a tua família! Você quer matar teu pai, quer matar tua mãe, quer matar teus avós, teu irmão, quer matar a família inteira? Quero! Era melhor vocês morrerem! Quero que todo mundo morra! Me deixem em paz, tá? Eu não fecho a hora de ir embora daqui, fica bem lá antes de vocês! Então vai, Dóris! Vai, minha filha, vai! Sai dessa casa! Vai ver quanto custa te sustentar sozinha! Volta para aquele hotel para tua amiga Estela! Quem sabe ela não te adota! E aí nós é que vamos conseguir viver em paz nessa casa! Nunca vou te perdoar! Nem que eu viva 100 anos na minha vida! Você não tem que me perdoar! Você tem que me pedir perdão por mais de 100 anos, Dóris! Aí, eu não sei se eu vou te perdoar! E quando você tiver os teus filhos, Dóris, seja enérgica com eles! Não faça como eu, que sempre fui mole com você! Seja enérgica, seja dura! Não tenha medo de castigá-los! Para que quando eles cresçam, eles não me tratem mal! A mim e a sua mãe, como você tem tratado mal, o meu pai e a minha mãe! Amém! 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 Amém!